Que coragem você tem de me ligar Às quatro da manhã pra me falar de amor O que você tomou Quanta audácia você tem de imaginar Que ouvir sua voz faria eu reconsiderar O que você tomou Diz que me ama quando bebe Mas quando acorda se esquece Desse amor que acabou Diz que não encontra outro igual Nossa ligação perdeu o sinal Você me usou E me deixou Diz que me, diz que me, diz que me Consigo imaginar essa situação A garrafa vazia, o celular na mão Hoje não Sem perdão Consigo imaginar essa situação Achando que controla o meu coração Hoje não Sem perdão Diz que me ama quando bebe Mas quando acorda se esquece Desse amor Que acabou Diz que me encontra outro igual Nossa ligação perdeu o sinal Você me usou Você me usou E me deixou Diz que me, diz que me, diz que me Diz que me ama quando bebe Mas quando acorda se esquece Desse amor que eu quero Diz que me, diz que me, diz que me Diz que me, diz que me